Com toda a minha preocupação, eu esqueci de perguntar sobre a sua família. Não, vossa preocupação nunca é trivial. O senhor tem dois filhos? Tenho sim. E sua esposa cuida da casa na sua ausência? Ela cuida. O senhor é um pastor. Um homem das lãs. Assim como meu pai antes de mim. Quantas cabeças? Eu perdi a conta. Umas quatro mil, basicamente só dorsas de horns.